Marco! Acorda! Não. Eu sei a solução pra voltar pra Milne. É a Jana! A Jana? Não vamos falar sobre a Jana até eu tomar o meu chá matinal. Ah! Não! Você não se lembra? A Jana apareceu misteriosamente em Milne e sem um portal. Ah, é. A gente tem que acordar o Tom. Tom, acorda! Tom? Ah, lá em cima. Ligando para a Jana. Anda, Jana. Atende o celular. Atende, 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 atende. Ela nunca vai atender. Ela deve estar num lugar estranho pra caramba. Tipo um cemitério de Monster Truck. É. Alô? Ai, até que enfim, Jana. Ok, ok. Me escuta com bastante atenção. Nós estamos presos na Terra. Os portais não estão funcionando. Você precisa me contar como você entrou em Milne. É, a gente tem que voltar. Tipo, agora. Tá acontecendo alguma coisa muito ruim. Peraí. Rola falar um pouquinho mais alto? Cara, o sinal aqui é muito ruim. Eu tô num cemitério de Monster Trucks. Me escuta com bastante atenção. Como você entrou em Milne? Eu vou saber. Tchau. Não, Jana, espera! Jana! O que foi agora? Temos que esperar pela fera na caverna dela. É tão bom finalmente conhecer os amigos da nossa filha, Jana. E cada um tão único quanto ela. Então, vocês se conheceram antes da viagem pro Canadá? O que é um Canadá? Oh, eu pronunciei errado. A Tala e eu nunca fomos até lá. A Jana diz que é muito lindo. Algum de vocês tá namorando? Oi, mãe. Oi, pai. Oi, querida. Jana! Ah, não. Prazer em conhecê-lo, senhor e senhora Jana. Ouvi dizer que Vancouver é legal. Jana! Pensei que vocês respeitassem o espaço pessoal dos outros. Bem-vindos ao meu quarto, eu acho. Uau, coisas maneiras. É lindo e assustador. Então, como vai o término do namoro? O quê? Isso acabou de acontecer. Como sabia disso? Ah, eu escondi uma câmera no corpo do Marco. O quê? Tom, me ajuda a encontrar essa vigilância. Vigilância ilegal. Não, 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 cara. Eu não quero ser grampeada. Gente, não podemos nos distrair com as... Jana Anices dela. Jana Banana, você sabe a seriedade dessa situação. E você sabe que é a nossa última esperança. Então, por favor, como você entrou em Mjony? Eu não lembro, não. Não, é sério. Olha, tudo que eu me lembro daquele dia é que era uma quinta-feira. Uma quinta-feira completamente normal. Tá bom. Eu tô com medo de perguntar. Mas, como é uma quinta-feira normal para a Jana? E aí E aí E aí Obrigado.